Escolhe ter ação, não temos esse sentir Que não há tempo, que não se amou Vamos viver, ter a chance de ver Vamos nos divertir Vamos nos divertir Vamos nos divertir Vamos nos divertir Desde o fim de frente Não há tempo que nós amamos Vamos de novo, graças a Deus Vamos de novo, sem mentir Não há tempo que nós amamos Vamos de novo, graças a Deus Vamos de novo, sem mentir Vamos de novo, graças a Deus Vamos de novo, graças a Deus Vamos de novo, graças a Deus Eu não sei o que é 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 que Eu não sei o que é isso Amém. Amém.